Música Meus amigos, Charles por aqui e hoje com muita satisfação eu vou conversar com o meu amigo Claudio Araújo um grande parceiro, consultor, pessoa por quem eu tenho muita admiração e hoje nós vamos conversar sobre qual a diferença entre empresário e empreendedor todo empresário é empreendedor, todo empreendedor é empresário é isso que a gente vai conversar aqui com o Claudio Araújo para responder para a gente tem diferença entre ser empresário e ser empreendedor? Eu acho, Charles, um prazer todo meu de estar aqui com você sempre você nos traz momentos de reflexão, momentos importantes e você nesse seu papel de contribuir cada vez mais com o empresário dentro da sua profissionalização na minha visão tem sim, eu inclusive defendo uma teoria talvez possa não ser a teoria acadêmica mas eu levando para a teoria prática do dia a dia da consultoria do meu ponto de vista o empreendedor é aquele cara arrojado, corajoso que ele vai lá e rompe barreira para ele as dificuldades são reduzidas sob o ponto de vista de que ele vai conseguir e ele acaba com isso fazendo com que os empreendimentos surjam só que esse empreendedor que é muito importante porque ele vai por risco, ele coloca o capital dele e alguns são até mais arrojados porque eles nem tem o capital, toma o capital de terceiro e bota no risco sobre o ponto de vista do nome dele esse eu acho que é realmente o perfil desse cara que a gente pode rotular como empreendedor porém nós sabemos que o negócio ele tem uma dinâmica que não aceita somente o papel do empreendedor depois de empreender a necessidade do empreendimento tomar uma identidade, tomar uma postura de organização de adequação e musculatura para sobreviver no mercado e eu acho que é esse momento aí que esse empreendedor ele deve começar a se transformar no empresário ele sai mais desse sentimento, dessa força, dessa energia e ele começa a trazer para dentro do negócio dele as ferramentas de gestão ele começa a ter mais cautela ele começa a ter mais segurança e principalmente quando a gente fala hoje de gestão é a habilidade que esse empresário esse empreendedor se transformando em empresário passa a ter sob o domínio e o conhecimento dos seus negócios através dos números que ele possa ter uma boa leitura econômica do seu negócio mas ele também tem um entendimento financeiro do seu negócio que ele também tem um entendimento operacional e essa visibilidade somada a todas as características que levaram ele a empreender com certeza serão realmente fatores fundamentais serão pilares fundamentais para dar vida longa ao negócio então de forma resumida o empreendedor é aquele que abre a porta aquele que talvez nem abra a porta ele derruba o muro mas o empresário é aquele que vem depois para organizar tudo isso e levantar pilares de sustentabilidade do seu negócio Cláudio, eu lembrei aqui agora de uma situação que você mencionou antes da gente começar a gravar que eu acho que é exatamente o exemplo desse momento da virada de chave do momento que o cara deixa de ser empreendedor para se tornar empresário eu acho que é o caso de muitos que começaram, por exemplo, no setor automotivo o cara era mecânico e aí ele tinha uma capacidade técnica muito boa em razão das habilidades técnicas ele resolveu empreender montou a própria oficina mas aí a oficina foi crescendo se transformou num centro automotivo muitas vezes ele até abriu já a segunda oficina mas o cara não tem os elementos de gestão ele construiu aquilo subindo nos próprios ombros e na raça e na vontade ele foi lá e fez mas chega um momento que só o empreendedorismo não é mais suficiente como é que ele vai controlar toda a equipe dele como é que ele consegue avaliar o desempenho da empresa dele quais são as ferramentas que um empreendedor desse precisa utilizar para sair da condição de empreendedor e se tornar de fato empresário quais são as ferramentas essenciais digamos assim esse empreendedor que não desperta para virar o empresário ele acaba sendo aquele empresário mas que ele é escravo do negócio então a empresa só anda se ele estiver dentro isso é muito estilo hoje que a gente vê do empreendedor de sucesso ele gera lucratividade sim mas o nível de dependência do negócio a presença dele é muito forte e no ponto de vista que você gera lucro mas você não pode usufruir do lucro eu não sei até que ponto esse lucro é saudável essas ferramentas são ferramentas que inicialmente trazem a necessidade de você ter números para o seu negócio então você tem que implementar uma DRE um balanço gerencial fazer o cruzamento desses dois e duas ferramentas e gerar uma dinâmica muito grande de indicadores indicadores econômicos como liquidez lucratividade rentabilidade mas indicadores financeiros como ciclo financeiro giro de estoque prazo médio de compra prazo médio de venda como também tem que ter indicadores operacionais produtividade markup ticket médio demanda por número de funcionários faturamento por metro quadrado ou seja, cada segmento vai adequando os seus indicadores a soma dessas informações com a competência e o feeling desse empreendedor ele realmente é um catalisador fantástico para potencializar o crescimento e eu queria destacar também uma coisa importante eu acho que o empreendedor ele continua porque esse lado do arrojado vai fazer com que ele também traga inovações para o ciclo de crescimento da empresa então é pegar esse empreendedor transformar em empresário mas deixar uma dose desse empreendedorismo uma dose dessa ousadia uma dose dessa coragem também permanente nesse equilíbrio o que não pode ter é um desequilíbrio eu ser muito empreendedor ou só empreendedor e deixar de ser empresário é muito arriscado nosso mercado a gente sabe que ele é muito dinâmico cada vez a velocidade das mudanças está mais acelerada e também muito cuidado você não precisa ser muito empresário e matar o empreendedor e não ter mais aquela energia de buscar novos desafios porque buscar novos desafios está dentro dessa pauta de quem empreende de quem está dentro do mundo dos negócios nesse caso meu amigo então eu acho que você concorda comigo que a gestão profissionalizar a gestão se tornar empresário de fato é libertador é uma questão de liberdade para poder usufruir de tudo aquilo que o negócio pode gerar de maneira mais controlada e com muito mais tempo para inclusive investir em novos projetos ele gera um equilíbrio na realidade com a autonomia entre a segurança e a velocidade uma coisa que tem muita velocidade às vezes a gente perde a segurança e aquilo que tem muita segurança às vezes perde a velocidade então esse equilíbrio do empreendedor vivo dentro da empresa mas com a sua parcela de empresário controle segurança ele pode imprimir uma maior velocidade mantendo através dos seus controles das suas ferramentas a sua segurança e aí sim essa combinação é uma combinação fantástica é um catalisador para o crescimento se ele estiver dentro de um empreendimento de potencial repercussão dentro do mercado que ele está atuando eu diria que é a Sibiosa ir para o sucesso a direção é mais importante do que a velocidade se você tem direção é mais importante do que andar apressado e aí correr algum risco mas é importante também eu creio que você concorda comigo que ter uma direção é importante porque senão a empresa vai ficar aquilo que eu chamo de empresa bonsai envelhece mas não cresce você tem que ter gestão que é para poder tem que ter a dose de empreendedorismo que é para poder fazer a empresa crescer e não apenas envelhecer crescer também meu amigo Claudio muito obrigado você sabe da minha admiração por você não preciso dizer aqui da minha admiração mais uma vez muito obrigado por você ter conversado aqui com a gente grande abraço e até a próxima Chaves eu que agradeço estarei sempre aqui com você espero que a gente possa estar contribuindo aí com esse público que está preocupado em empreender mas também colocar a gestão valeu meu amigo grande abraço valeu pessoal muito grande abraço e até a próxima e até a próxima